Eu não posso dizer que me pegaram no doping porque eu sei que eu não tomei nada. A máfia me prejudicou muito e eu sei que eu não tomei nada. Eu tenho certeza absoluta. Eu posso falar agora porque eu já parei de lutar, mas eu não tô em nenhuma organização. Poderia falar que não, realmente tomei alguma coisa, fui pego no doping. Que não é verdade, que eu sei que eu não tomei. Eu tô consciente disso. Eu tenho orgulho de falar, fizeram sacanagem comigo, uma empresa privada que é contratada pelo evento. O UFC contratou a usada e teve vários, eu fiz 25 ou 26 dopings e eu nunca tive nada. E eu não sei se teve uma situação de alguém botar alguma coisa na minha bebida. Porque eu estive na Bolívia pra um evento que eu fui e voltei na segunda-feira, no domingo. Na segunda eu cheguei e a usada já tava lá em casa. A usada é pra fazer os testes, que eles chegam de surpresa. Cinco da manhã, seis da manhã eles estão indo. E eles chegam, eles fazem o teste. E eu tava tranquilo, fiz o teste normal, nunca tive nada, não tava tomando nada mesmo. Que não podia, por exemplo, hoje a usada não podia vir comigo. Porque hoje eu tô tomando...